A prática correta começa dentro, exatamente por começar dentro nós vamos ver muitos estágios, muitas alturas, mas em todas elas você vai encontrar um fator muito importante, respeito. O respeito pelo outro, o respeito por você, o respeito pela trajetória do caminho, o respeito pelos limites, o respeito pelas vontades, pelos desejos e além disso a possibilidade de um autoconhecimento que é muito importante. Qualquer que seja o caminho, independentemente da prática, ele tem que te questionar, ele tem que te colocar de frente com você mesmo, ele tem que fazer você se ver na dificuldade do outro, se ver na facilidade do outro. Eu acho que nenhum caminho pode te transformar numa caricatura, ele deve ser você dentro das possibilidades de ser alguma coisa melhor. Se você quer ser, por exemplo, um lixeiro, seja o melhor, se você vai ser um pintor, seja o melhor. Mas ser o melhor não significa apenas tecnicamente, a técnica se constrói, você repete, você vai melhorando, você vai pulindo uma coisa e outra, mas melhorar a si mesmo significa evoluir. Evoluir. Lembrando que também a gente evolui para o negativo, mas nesse caso é evoluir para o positivo. É melhorar-se dentro de uma condição de cada dia você deixar um pouco aquilo que você fazia, já não sentindo necessidade de fazer. Existe uma diferença entre progredir, progresso e evolução. Progresso é descobrir formas novas de fazer aquilo que você já fazia, evolução é quando você já não precisa mais daquilo. Então, dou um exemplo, às vezes você vê um aluno que chega na escola, ele é agressivo, ele é violento, e com o passar do tempo ele já não precisa mais dessa agressividade. Ele poderia vencer o companheiro durante um treinamento sem a necessidade de machucá-lo. E no final abraçá-lo e dizer, que bom, foi muito bom o momento que nós passamos juntos. Ele saber ver o erro do outro sem a necessidade de criticar ou denegrir. Crítica positiva não significa denegrir, não significa acusar o outro, não significa colocar o outro numa posição desconfortável, desagradável. Você pode reconhecer o erro do outro, aproximar-se com elegância e perguntar se ele precisa de ajuda. A viagem da vida é muito rápida, a viagem da vida está cheia de problemas. Eu sempre falo que mentira, traição, engano, ataques, isso já está no menu da vida. A gente já nasce sabendo que isso nós vamos encontrar pelo caminho. Então, se você não é capaz de se tornar melhor dentro, para que o seu caminho, pelo menos a sua perspectiva, seja mais agradável, reveja os seus conceitos em relação à prática e em relação ao caminho que você escolheu. Se não existe uma boa prática interior, se não existe o respeito pelo professor, o respeito pelo colega, se não existe o respeito por aqueles que vieram antes de você, eu acho que você está descobrindo algumas coisas novas, mas também está perdendo o seu tempo. na minha forma de ver, talvez seja o que você espera dos resultados que você está almejando para o seu caminho. Mas como aqui eu estou falando da minha posição, da minha impressão sobre as realidades, do que seria uma prática correta, eu acho que o primeiro que deve ser observado chama-se respeito. Às vezes, se calar, ser gentil, é muito mais importante que ter a palavra final. Às vezes, ver a arrogância do outro e simplesmente baixar o olhar e sair de perto, demonstra que você reconhece a pequenez do outro e nem por isso precisa machucá-lo, nem por isso precisa colocá-lo em seu devido lugar. Nós já passamos dessa época e quando você passa dessa época, você entende que é preferível você cuidar do seu treinamento, da sua vida. Existem tantas coisas para serem vistas, para serem reorganizadas, para serem buriladas, perder tempo com o outro, perder tempo com alguém, não é interessante. Se eu estou pintando, o que este momento me transmite? O cheiro da tinta? A sensação do pincel com papel? Se eu estou praticando com uma espada, por exemplo, como eu sinto o meu corpo, o meu espírito, como eu sinto a minha mente nesse momento, ela está inquieta, ela está bem? Isso para mim, essa auto-observação, essa forma de estabelecer o próprio burilamento, o próprio aperfeiçoamento, para mim é o que se chama, e o que eu conheço como uma prática correta. O que estamos batendo é o que se chama? O que não acontece? O que é o que é o que eu作ri? Eu quero tentar!